Olá meus amores, olha eu vim atualizar esse vídeo aqui pra vocês dos cabelos orgânicos, das perucas, dos cabelos naturais aqui na 25 de março, ok amores? Na lindíssima Hair, ok? Olha tem muitas novidades, chegou muitas novidades vou mostrar pra vocês, olha vamos começar aqui, aqui em cima, esse tá quanto amiga? 350 o preto né, preto cacheado e os grandes ondulados, 350 pessoal, todos os grandes ondulados, olha 350 aqueles ali, olha esses aqui também 350 as grandes e as curtinhas 250 350 as grandes e a curtinha 250, ok amores? Esses aqui, como que é o nome deles? Jumbo, pra fazer tranças O jumbo pessoal olha pra fazer tranças, tá quanto? 30 reais o pacote 30 reais o pacote, qual que é o comprimento dele? O comprimento dele é 65 65 o comprimento, e quantas gramas? 360 gramas 360 gramas, amores, olha E aí esses aqui, quanto que é? Aí depende do tamanho né? Esse loiro Esse loiro aqui 630, ele é de 75 centímetros 630 esse loiro Que é de quanto? 75 centímetros 75 centímetros Olha, maravilhoso esse loiro hein, pessoal Loiro platinado, fala? Isso Loiro platinado, ele é Ele é chileno Ele é chileno, pessoal Olha Já os cabelos naturais dos castanhos, eles são indianos Olha, os naturais, castanhos, eles são indianos São, quanto que tá? Depende do centímetro, varia de 250 a 380 Olha, varia de 250 a 380, depende dos centímetros Do cumprimento deles Ok, amores? E esses aqui, amiga? Cacheado Cacheado, como que fala o nome disso? Cacho caipira Cacho caipira, pessoal Cacho caipira Olha Quanto que tá ele? Ele tá entre 260 a 380 260 a 380 Olha, e esses aqui é os de trança, né? Ela queria... Quanto que é mesmo o valor deles? 30 reais 30 reais, amores, olha 30 reais o pacote, né? O pacote que vem com 8 peças 400 gramas Tem várias cores aqui, olha Várias cores Gente, o pessoal compra bastante esse aqui Do tempo que eu tô aqui na loja Esperando dar uma desocupada pra poder fazer a gravação O pessoal compra muito, muito desse aqui Esse aqui é o Jumbo Orgânico, né? Quanto que tá ele? 30 reais 30 reais? Compre hair Compre hair Compre hair, pessoal Tô... Não liga pra pronúncia não Porque você sabe, né? Eu não entendo nada de inglês Mas eu falo baiano Baianês A gente ajeita Você na Bahia ia falar que isso aqui é massa Gente, ó Isso aqui é massa Isso aqui é mara Mas não é massa Isso aqui é cabelo Olha, gente Várias cores Ó, só um momentinho O nosso amigo vai falar aqui, gente Pra quem vier falando Que viu no blog da Rô No Instagram Ou... No YouTube No YouTube Tem 10% de desconto Tá vendo, pessoal? Olha Quem disser que veio pelo blog da Rô Do Instagram ou do YouTube Né? Do blog da Rô Do Brás Nota Mil Isso Brás Nota Mil no Instagram Brás Nota Mil no YouTube Ou do blog da Rô Vai ter 10% de desconto Tá vendo, amores? Olha Nem precisei chorar na pechincha Pro nosso amigo fazer Esse desconto pra vocês Super gente boa aqui O pessoal O atendimento maravilhoso Ou aí sim Ó Nossa amiga já tá seguindo Gente, os produtos são maravilhosos Cabeça de teste Olha Cabeça de teste Cabelo humano Cabelo humano 250 250 Gente Pode passar chapinha Pode passar chapinha Que é fazer química Que a amiga tá falando Deixa eu ver aquela curtinha ali Olha Olha Essa curtinha aqui tá quanto? 250 250 250 Pessoal Cabelo humano Olha pessoal 250 Tem várias cores, né? Tem outras cores Não pode pintar, né? Essa pode porque é humano Pode pintar, pessoal Olha que chique Olha Chiquetoso Cabelo de madame Queria mostrar o que? Mas é melhor eu ler Olha É amigo Você ia mostrar aqui Aquela hora? Do outro lado aqui, ó Ah, tá Deixa eu ver esse cacheado aqui Tá quanto ele? Esse tá 89,90 89,90 Qual o comprimento? Esse aqui tem 50 centímetros 50 centímetros, pessoal Aham Tem esse que é 60 centímetros Olha 60 centímetros Quanto que tá esse? É o mesmo preço O mesmo preço Tem esse pacotão, ó Olha Esse pacotão 80 centímetros 80 centímetros Esse pacotão 79,90 79,90 Pessoal Vou mostrar daqui a pouco O contato pra vocês Fica aqui na 25 de março Na ladeira Porto Geral Ok, amores? Esse tá quanto? O rubim tá saindo 89,90 Olha, gente O rubim Da Platinum Da Platinum, ó Quanto? 89,90 89,90 Esse também, ó Olha Brazuca Brazuca tá 70 reais Brazuca 70 reais Gente, olha que lindo Esse aqui, ó Brazilian Plus Esse Brasilian Plus Tá quanto? 75,90 75,90 E esse aqui que é fibra orgânica Tá quanto? Esse tá 60 reais 60 reais Vem de atacado e varejo, né? Atacado e varejo Pra enviar pelo atacado Acima de quantas peças? Acima de 12 peças Envia pelos correios Envia ônibus também? Envia ônibus também Envia ônibus também, pessoal E comprando aqui na loja Pode comprar no varejo também Não tem quantidade mínima Esse tá quanto? Esse daí tá 35,90 35,90 Gente, tem muita coisa linda aqui Mesmo eu não entendendo nada de cabelo Né? Mas vocês que entendem Vocês que compram pra fazer aplicação Pra trabalhar com isso Olha, o tic tac loiro Deixa eu ver aqui Ui Olha, quanto que tá esse? Esse daqui tá 35 reais 35 reais Olha, pessoal A textura dele Que maravilhoso É que eles ficam Aceita prancha Aceita prancha Aceita babyliss Aceita babyliss também E esses aqui é? Esse é rabo Olha, quanto que tá? Esse aqui é o rabo de cavalo Ele vai abrir pra mostrar pra vocês Ficar pra cá Que é pra ir Ficar mostrando o pessoal Que tá passando Tem gente que não gosta de aparecer, né? Grisalho Olha Ai, que chique Mostra pra cá Pra não mostrar o pessoal Que tá na escada Sentado Gente, ai Que lindo Olha Um grisalho Platinado Pessoal Quanto que tá? Um grisalho É 40 reais 40 reais Mas que piranha Ou se quiser tirar também a piranha Usar redinha Olha Olha Se quiser tirar a piranha E usar a redinha Pode, tá pessoal? Gente, muito lindo Aí tem loiro Tem preto Tem loiro Tem preto Castanho Castanho Tem muita coisa aqui Esses aqui de cima Tá quanto? Esse tá 79,90 79,90 Tá tudo na promoção Tá tudo na promoção, pessoal Olha Essa semana Aqui chegou muitas novidades Eu vim atualizar Esse vídeo pra vocês Vou mostrar Contato da loja Olha Contato da loja Tchau amor Beijos Amiga aqui que tá saindo Olha Tá ouvindo o pessoal Tá vendo o pessoal O contato aqui Olha Chamem eles no WhatsApp Que eles respondem Envia fotos pelo WhatsApp Amigo Envia fotos pelo WhatsApp Envia fotos pelo WhatsApp Ok, pessoal? Opa Deixa eu colocar aqui Pra Visualizar melhor Olha Olha que lindo Esse loiro aqui Olha Olha o loiro Que tá quanto mesmo? 40 reais 40 reais É o rabo de cavalo Pessoal Olha bem Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Olha o comprimento dele O comprimento dele O comprimento dele é quanto? Centímetro? 65 centímetros 65 centímetros Olha Tá vendo? Maravilhoso Tem várias cores Festa Casamento Festa Casamento É Fazer um penteado Diferente Gente, ó Nossa amiga aqui Super educado Vem aqui Então vocês Os preços Os preços Estão maravilhosos O atendimento Nota mil Lembrando que vocês falando Que viu no blog da Rô Nota mil Ou no Brás Nota mil Tem 10% de desconto Ok, amores? Comentem aí no vídeo Deixa o seu like Deixa o seu joinha Tá? Você que gostou Deixando sugestão de vídeo O que vocês querem Que eu gravo pra vocês Ok, amores? Então, ó Contato Já mostrei pra vocês Deu pra visualizar bastante Ok, amores? Gente, não percam O próximo vídeo Temos muitas novidades Pra vocês